Já adianto pra vocês que vou trazer o resumo da história do caso da menina Sofia. Estarei daqui a pouco trazendo maiores detalhes sobre o caso Sofia. É o caso que todo mundo pergunta. Onde eu passo, mensagens nas redes sociais, todo o assunto é Sofia, Sofia, Sofia. Como eu queria, senhor, que isso chegasse a um fim. De forma muito séria, estou falando do coração, estou falando... Tudo que eu falo aqui, eu me coloco no lugar das pessoas. E eu estou falando, me colocando no lugar do pai, da mãe de Sofia, dos familiares de Sofia. E de tantas outras pessoas que estão sofrendo com isso. Que história, assim, triste. A maneira como tudo isso tem se dado. A maneira como tudo isso aconteceu. O desdobramento que isso tem ganhado. Tem deixado a família muito triste. E eu tenho certeza que, assim como toda e qualquer família. Tem que ter o mínimo de dignidade. De ter uma conclusão de um caso. E saber como foi, o que foi. A família de Sofia também tem esse direito, essa liberdade. O caso da Ana Sofia é um caso, até então, complexo. É difícil explicar muitas questões que estão por trás. É difícil muita gente falar, mas cadê a polícia e tal? A polícia está trabalhando, ainda está trabalhando. Claro que nós da imprensa estamos fazendo o nosso papel de cobrar. Cada um tem a sua maneira de cobrar, cada um tem o seu jeito de cobrar. E este programa aqui é um programa que vocês sabem que quando nós compramos uma briga, nós compramos a briga sim. Compramos a briga do nosso jeito, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de fazer cobrança. E nós estamos aqui pedindo que as autoridades, elas permaneçam fazendo o trabalho de investigação. Não há nenhum fato novo, não há absolutamente nada de novo nesse caso. Não há nenhum fato novo que possa direcionar a polícia para onde a Sofia está. O resumo é o mesmo. Os dias vão passando, a polícia sempre está em tal canto, a polícia vai. Não está. Não está. A delegacia da Polícia Civil, a delegacia geral, está empenhada nesse caso. O doutor André e a doutora Cassandra, que é a delegada geral adjunta. O doutor André é o delegado geral titular. Estão empenhados pessoalmente, pessoalmente. Isso há uma repercussão também para o governo do Estado. Governador João Azevedo confia no trabalho da polícia, mas tem também cobrado posições da secretaria, de forma que sim, que a secretaria possa se empenhar nessa situação, de uma forma mais enfática, para dar uma resposta. E até agora nada. Até agora nada. Não há, até agora nada. Não tem nada de concreto. Não tem, não tem alguém que a polícia... Porque quando você tem um crime, que tem um suspeito... Ah, o suspeito é o pai, o suspeito é a mãe, o suspeito é o vizinho. Quando você tem um suspeito, aí fica mais... A investigação vai se afumilando. Mas não tem nenhum suspeito, meu gente. Vai criar, vai inventar, vai pegar e dizer, é esse aqui o suspeito, bora, cadê a criança? Vai pegar e dizer, você não tem nada? Um monte de gente, um monte de desocupado, pegando o telefone, ligando para a polícia e dizendo, eu acho que ela está em tal canto, eu acho que está em tal canto. Um monte de desocupado por aí, liga a polícia, está em tal canto, a polícia vai. Não está. De jeito que não tem o que fazer, atrapalhando o trabalho da polícia. Porque imagina aí, se a polícia recebe 10 ligações por dia, tem que checar. Aí vai perder tempo checando às 10. Não faz isso. Não faz isso, meu gente. Há uma dor da família. Agora o que me intriga é como é que essa menina saiu, velho. Como é que essa menina saiu de lá? Onde é que elas se mataram, elas se enterraram, onde ela está? Só adiantando a vocês, não há nada de novo. Não, tem isso, não há. Sendo bem sincero, eu estou acompanhando de perto as investigações. O que chega para a polícia, eu tenho a certeza que eu tenho os contatos dentro da polícia, tenho as fontes que me passam, não há nada de novo sobre esse tema. Que isso fique claro para vocês que estão em casa. Não há nada de novo. O que há é a família pedindo justiça com total direito. A família tem total direito de pedir justiça. Só a família sabe o que está passando. A família tem total direito de procurar a imprensa, de procurar os meios de comunicação. A família tem direito de pedir justiça, gente. Tem direito de pedir justiça. E tem que pedir. E nós não vamos abandonar esse caso. Não vamos abandonar. Cobrando por justiça. Agora eu não posso aqui chegar e criar. Eu não posso aqui, enquanto comunicador, chegar e criar uma história. Chegar e dizer, foi fulano. Não posso chegar e dizer, foi ciclano. Eu não posso fazer isso. Jamais nós pudemos fazer isso. Ninguém pode estar fazendo isso. Chegar e dizer, olha, quem matou o seu fio foi fulano. Eu não posso fazer isso. Como eu queria poder, como eu queria chegar e dizer, olha, o desfecho é esse daqui. A menina foi encontrada com vida, o corpo e tal. Como eu queria, né? Olha...